Muito recompensador, não acham? Conseguimos aqui, é o outro templo sob o domínio de Stormy Terror. Podem deixar que eu cuido do resto por aqui. Vocês podem ir cuidar de outras coisas enquanto isso. Até a próxima então. Tchau, tchau. Os Hillichers não podem ter organizado isso sozinhos. Ao menos não com a capacidade mental que eles têm. Então vocês estão por trás disso. Cavaleiros de Favonios. Sempre tão ineficientes. Concordamos em discordar, mas o seu envolvimento acabou tornando isso bem mais interessante, na verdade.